No mundo conturbado de tantas opiniões Tanta gente falando, colocando as questões Muitas mentes que pensam, fazendo colocações Sabedoria humana, encontramos aos montões Tantas religiões que me confundem os sermões São poucas as verdades, falam mais em tradição Falando o que pensam, trazem mais reconfusão Só quero saber o que está escrito O que está escrito O que está escrito A Bíblia está acima de qualquer opinião Só quero saber o que está escrito O que está escrito O que está escrito A Bíblia está acima de qualquer opinião Só quero saber o que está escrito Se você não pensou, comece agora a pensar Em meio à confusão e opinião que o mundo está Se quero a verdade, busco alguém pra lhe falar Tantas vozes que ouço, como é que vou ficar? Mas só existe um livro Mas só existe um livro, é divino, podes crer Sobre qualquer questão ele responde pra valer O livro é a Bíblia, a verdade vai dizer Só quero saber o que está escrito O que está escrito O que está escrito O que está escrito A Bíblia está acima de qualquer opinião Só quero saber o que está escrito O que está escrito O que está escrito A Bíblia está acima de qualquer opinião Só quero saber o que está escrito O que está escrito A Bíblia está acima de qualquer opinião Só quero saber o que está escrito O que está escrito O que está escrito A Bíblia está acima de qualquer opinião Só quero saber o que está escrito Só quero saber o que está escrito Só quero saber o que está escrito A Bíblia está acima de qualquer opinião